Eu estava falando agora com o padre Caron, você viu o que ele disse? Aí eu lembrei que hoje eu tenho que pagar uma promessa. Tem uma menininha de 10 aninhos, enorme, mas tem só 10 anos. Ela recebeu duas facadas de um assaltante, porque estava com o celular na mão. Quando o bandido chegou, ela colocou o celular embaixo da perninha. O bandido foi lá, levantou a menina pela perna e pá, duas facadas. Essa menina começou a implorar para que todo mundo orasse por ela. Olha o coraçãozinho da Sofia. Ela pedia para o médico do SAMU, pedia para o atendente, para as pessoas que passavam na rua. Orem por mim, orem por mim. Uma cena muito emocionante. Enquanto o bandido era levado para a delegacia, ela para o hospital. E aí, o que me impressionou é que no hospital, depois que ela abriu os olhos, a mãe contou isso para a gente. A primeira coisa que ela pediu, mãe, eu passei no tribuna da massa? Olha a cabecinha da Sofia, gente. Recebeu duas facadas quando ela acorda no hospital. Mãe, eu passei no tribuna da massa? É porque eu queria mandar um recado para o Passaia. E aí, eu me emocionei no ar, fiz uma promessa. E assim que ela saiu da UTI, segundo os médicos, milagrosamente, porque por pouco não morreu, eu fui pagar a promessa. Vem, você primeiro. Vai lá na Sofia. Cadê? Tudo bem? Essa é a Chayana. Oi! Que grandona que você é. Tudo bem? Sim. Olha o que eu trouxe para você. Que legal. Olha, olha aqui, gente. Uma das facadas foi aqui na altura do peito, pertinho do coração? Sim. Jesus amado. Foi profunda essa facada? A mãe falou que foi 10 centímetros do coração. 2 centímetros do coração? Sim. O que os médicos disseram? Que você levou muita sorte. Sim. É? Ai, ai, ai. Quando você acordou no hospital, como é que foi? Eu fiquei bem assustada. E a outra facada, onde foi? Olha aqui. Olha só. E essa aqui chegou a perfurar o pulmão? Não. Não? Deixa eu falar com a mãe. Como é que foi, mãe? A de cima que perfurou o pulmão. A de cima perfurou o pulmão, quase atingiu o coração. É, 2 centímetros do coração. E a de baixo? A de baixo pegou, não chegou a perfurar muito, assim. Não perfurou tanto. Ai, só a outra lateral, que é o dreno que tá ali. Ela ficou quantos dias, não tem? Quatro. O que os médicos falaram? Um milagre. Um milagre. Porque você, quando foi esfaqueada, eu fiquei sabendo, você pediu pra todo mundo orar por você. Sim. É? Inclusive, eu fui no local onde você foi esfaqueada pra contar a história. Posso mostrar um trechinho pro pessoal? Sim. Roda, 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 roda. Sofia e a amiguinha ficavam bem aqui perto do portão, porque a mãe dela, dona do salão, estava atendendo as clientes lá dentro. Elas brincavam com o celular na mão. Dois rapazes que passavam pela rua, observando essas duas crianças e imaginando ali presas fáceis, não pensaram duas vezes e rapidamente vieram até aqui e exigiram das meninas que entregassem os aparelhos celulares. Um deles foi tão violento que pegou a Sofia. Quando a Sofia estava aqui, existia um banquinho e ela estava sentadinha, ela colocou o celular embaixo da perninha, embaixo da coxa dela. Um dos bandidos segurou a Sofia pelo pé e levantou a Sofia pra pegar o aparelho celular que estava no banco. Quando ele levantou a Sofia pela perninha, ela começou a gritar. E esse bandido tirou uma faca da cintura. Ele esfaqueou na frente de mim e da minha cliente lá. Voltando. Você viu só? O cara te segurou pela perna. Gente, peraí. Você viu a imagem do preso. Presta atenção no preso de novo entrando na viatura. Ok? Agora, olha essa menina. Qual que é a sua altura? 1,53. 1,53 com 10 anos. Quantos quilos? Não se pergunta pra mulher, mas tudo bem. 45. 45 quilos. O cara te pegou pelo pé e te ergueu, assim? Sim. E fraquinho? O cara é menor do que eu, né? É maior. E você viu quando ele te deu a facada? Não. Não viu? Não. Isso aqui é um milagre. Ela tinha me dito que gosta de assistir o tribuna, é verdade? Sim. Todos os dias? Sim. Que legal. O que você mais gosta do tribuna? Quando você fala sempre dos produtos. Quando você faz mexer ou alguma coisa assim. Ah, você gosta da propaganda? Sim. É a primeira vez que eu encontro alguém que fala que a melhor parte do programa é a propaganda? Isso daí é inteligência. Ah, ligado. Pra quem ainda não sabe, aquele bandido que foi preso, quando quase matou a Sofia, e quando foi pego primeiro pelos moradores e depois pela polícia, o celular acabou caindo, quebrou, não tem mais conserto, certo? E aí ela ficou bastante triste, tanto que ela me mandou um áudio, né? Pelo WhatsApp, pra produção do programa, falando da tristeza dela. Quer ver? Oi, pausaia. Eu tô triste que eu perdi o meu celular, mas feliz porque eu ganhei. Eu tô viva. E eu amo muito você, todo dia assistir o seu programa, tá? Beijo, tchau. Naquele mesmo dia eu fiz a promessa, e promessa feita, promessa cumprida. Agora, vamos ver como é que é esse aparelho aí. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, é um Galaxy. Vamos ver o que mais. Sabe aonde foi comprado isso aqui? Deixa eu mostrar pro pessoal. Muito obrigado, supermercado Rio Verde. Antes de chegar aqui na casa da Sofia, nós fomos ao mercado que fica na Estrada da Ribeira, 3.600 Colombo. Na verdade, são 10 unidades do supermercado Rio Verde, em Curitiba e região metropolitana. E nessa unidade, nós fomos muito bem recebidos pelo Sérgio, que disse por que é que está fazendo esse gesto de amor. Fala aí, Sérgio. Pra nós é um prazer, e tomara que a Sofia faça um bom proveito desse aparelho, e que amenize um pouco a situação tão grave pela qual ela passou. Ah, peraí, eu já tô abrindo aqui. É pra você abrir. Um, de volta. Zero bala, hein? Tem um monte de memória. Um monte de gato. Aqui! Agora você vai ficar mexendo. Bom, eu agora vou deixar a Sofia ficar mexendo no celular novo dela, e eu tenho que voltar pro estúdio pra terminar de fazer o programa, porque tem um merchan pra eu fazer lá. Tá bom? Sim. Vou dar um beijo aqui. Um beijo pra você. Você é uma linda. Que Deus te domine, te abençoe. E eu sempre vou orar por você, tá? Sim. Tchau. 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 Sofia, que o parçaia te ama, tá? Um beijo no seu coração. Mandar um beijo pra dona Maria, que é vizinha da Sofia. Eu visitei também naquele mesmo dia. Senhora maravilhosa que assiste o tribunal. A todos os vizinhos da Sofia. Quando eu saí da casa da Sofia, o que tinha de gente lá pra cumprimentar? Tiremos muitas fotos. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe demais, 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 demais. Tchau.